Olá, estudantes do 7º ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a célula vegetal. Mas antes da gente começar a falar sobre essa célula, esse tipo de célula, vamos para os nossos combinados? Está estudando bastante? Está se cuidando? Aonde que é o seu espaço de estudos? Você tem um cantinho próprio para isso? Aí é legal! Uma mesinha, uma escrivaninha. A luminosidade como que está? E os ruídos e os barulhos? A gente tem que tomar cuidado porque fatores externos podem afetar a nossa aprendizagem. Então, um local mal iluminado, com muito barulho, você sentado de qualquer jeito, você não vai prestar atenção no Fabiano, não vai conseguir ouvir o Fabiano direito. Então, quando começar as aulas, e não é só para ciências, hein? Olha o nosso combinado! Todas as outras disciplinas. Seja num local tranquilo, com silêncio, o máximo possível, né? Com uma luminosidade para você enxergar as imagens, o professor e o seu material. Com certeza vai render muito mais os seus estudos. E o caderno? Pegou? Ah, vou te dar um tempinho. Pegou! Ah, sabia que tinha pego! E o penal? Não pegou? Corre lá! Ah, pegou! Isso mesmo! Por que tem que estar com os materiais em mãos? Para fazer as anotações, os registros, aquilo que é importante. Então, falou importante, vamos começar? Objetivos da nossa aula. Por que nós temos que aprender a conhecer sobre a célula vegetal? Conhecer as características que definem uma planta. Saber diferenciar uma planta de um animal ou de outros organismos. relembrar a estrutura das células vegetais. Vamos observar essa imagem? Olha que linda essa coloração verde! Olha que verde intenso! Que bonito! Você gosta de ficar observando a natureza, da janela da sua casa, do quintal da sua casa, da sacada do seu apartamento. na sua cidade existem muitas áreas verdes? Qual é a importância das plantas para os animais? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Então, vamos lá. Retornamos. Reparou nas folhas? É, a gente está falando dos vegetais, a gente está falando das plantas. Então, nessas folhas dessa árvore, tem muitas células vegetais. E eu perguntei, na sua cidade existem muitas áreas verdes? Bom, vai depender da cidade. Grandes cidades, grandes centros urbanos, tem parques, bosques, mas as cidades do interior também tem muitos campos, muitas regiões verdes. Então, aproveitem essas áreas dentro da possibilidade de vocês e pensem na importância desses espaços verdes. Vai influenciar na nossa vida, porque tem relação com a segunda pergunta. Qual é a importância das plantas para os animais? Nós estamos incluídos neste grupo. Nós pertencemos ao reino animalia. Então, qual é a importância das plantas para nós, seres humanos também? Bom, as plantas têm várias funções para os animais. A alimentação, então tem animais herbívoros que comem esses vegetais, partes desses vegetais. Nós nos alimentamos de frutas, verduras, legumes, usamos temperos, também é para a nossa alimentação. E a questão de ornamentação? Então, as plantas no nosso quintal, no nosso jardim, as flores que a gente dá de presente para a mãe, para a namorada, para a esposa. Então, também tem a questão de embelezar a nossa casa. Mas, fora isso, lembra que eu perguntei dos espaços verdes? Embora não possamos sair para curtir esses espaços verdes, mas nós aproveitamos eles. Sabe como? Então, essas plantas fazem um processo chamado fotossíntese, que tem a conversão de muitos materiais, de muitos elementos, em oxigênio para a nossa respiração. Então, veja a importância das plantas para os animais, incluindo nós, seres humanos. Vamos reparar nessa imagem? Olha que legal esse rapaz. Será que ele gosta de plantas? Você gosta de plantas? Você tem jardim? Uma horta na sua casa? Você tem alguma plantinha dentro de casa que você cuida? Um cactos? Uma suculenta? Algumas flores? Legal, né? Esse rapaz, pelo jeito, gosta. Olha quantas plantas está com ele. Por que eu trago essa imagem? Para explicar para vocês o que é a botânica e o que é um botânico. Botânica é uma ciência que estuda o quê? As plantas, os vegetais. Então, a partir de agora que nós estamos falando das células vegetais, nós estamos falando da botânica, essa ciência. E botânico é aquele especialista, é o biólogo que conhece, que estuda as plantas. Então, pode ser que esse rapaz seja um entusiasta. Ele goste de plantas. Mas ele pode ser um botânico que entende tudo sobre esses vegetais. Vamos para a nossa primeira atividade? Qual é a importância dos seres, então, fotossintetizantes como as plantas, as algas e algumas bactérias para a vida no planeta? Deem uma lembrada lá na imagem inicial que eu trouxe para vocês e fui falando. Tem a ver com aquilo. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 as estruturas, raiz, caule, flores, folhas, e a gente vai achar, vai localizar essas estruturas, as células. Só as células vegetais têm, então aqui começam as diferenças. Parede celular, plastos e vacúolo. Então, essas três organelas nós encontramos na célula vegetal, não encontramos na célula animal. E novamente, eu trago para vocês a mesma representação, então que nessa célula desse vegetal, eu encontro essas organelas com funções específicas e muito importantes para a planta. Vamos desenhar no caderno? Então, a gente está começando a conhecer a célula vegetal. Agora que você já conheceu um pouco sobre ela, desenhe em seu caderno um esquema como o da imagem abaixo. E depois, socialize com a sua turma, com seus colegas, com a sua família, com o seu professor ou a sua professora. Então, aqui é um exemplo, gente. Então, a gente tem as estruturas, as organelas, tem as indicações, os nomes. Então, faça um bem colorido, a representação, por exemplo, da parede celular, da membrana, do citoplasma, da região do núcleo. Mas se você tiver outras fontes, conseguir pesquisar na internet, outras imagens, tem um livro bem bacana na sua casa, você também pode fazer a representação, o desenho, a partir de outras imagens. Aqui é uma sugestão para que vocês possam fazer. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Retornamos. Então, esse tempinho que eu dei, lógico que você não conseguiu fazer o desenho. Era só para vocês terem uma ideia, anotar no caderno que precisa fazer esse registro. Depois, quando a aula acabar, com calma, faz bem caprichado esse desenho que eu depois eu quero ver. Então, vamos falar dessas organelas específicas, exclusivas das plantas que os animais não apresentam. Então, a primeira delas se chama vacúolos. São organelas que armazenam água e sais minerais. Então, se a gente reparar, aqui nós temos duas imagens dessa célula. Uma num plano achatado e a segunda, na direita, é mais tridimensional. Porque a gente tem que entender que as células, elas têm uma tridimensionalidade, né? Tem três dimensões. Perceba essa estrutura grande, quase no centro da célula, azul. Hum, é o vacúolo de suco celular. No interior dela, tem armazenado o quê? Água, por exemplo. Sais minerais. E quando a célula necessita, utiliza. Então, reparem que ela toma uma boa parte do espaço do interior da célula. Porque o armazenamento dessas substâncias, desses nutrientes, são essenciais. Quando a planta tem disponibilidade, ela vai usando a do ambiente. Quando não tem, ela usa o que está armazenado. Outra organela. Parede celular. É constituída por celulose. Permite que a planta fique rígida e firme. E a camada mais externa da célula. Então, repare novamente nas mesmas imagens. E agora, na parte mais externa. A membrana plasmática é aquela estrutura que delimita o fora da célula do interior da célula. Então, é aquele limite, aquela barreira. Tudo que está no interior são as organelas e é a célula propriamente dito. Nas células vegetais, externamente à membrana plasmática, nós temos uma estrutura mais rígida, que é a parede celular. Então, se a gente for ver de fora para dentro, numa célula vegetal, é a parede celular, membrana plasmática e aí o seu interior com o citoplasma e com as organelas. Então, ela vai dar rigidez para a planta, vai proteger essa planta contra a perda de água, por exemplo. Tem várias funções, permitem várias questões para essa célula. E a terceira organela são os plastos. Nós temos vários tipos de plastos. Um bem famoso é o cloroplasto, que tem um pigmento chamado clorofila, que é um pigmento verde, que vai ser encontrado principalmente nas partes verdes das plantas, nas folhas e nos caules. E este cloroplasto é muito importante para o processo de fotossíntese. Então, se vocês repararem nessa animação que eu trago para vocês, nós temos várias células vegetais. Reparem no interior, não parece que tem umas bolinhas? E elas não parecem que estão se mexendo? A célula é viva, gente, tem as suas atividades. Então, existe uma movimentação, existe uma atividade. Essas estruturas internas que a gente está vendo são o quê? Cloroplastos. Percebam como eles são verdinhos, porque eles estão cheios de um pigmento chamado clorofila, que vão fazer todo um processo, no interior dessa organela, da fotossíntese, da conversão da matéria inorgânica, da água, dos sais minerais, do gás carbônico. Converte isso no interior dessa organela, graças à luminosidade do sol, e produz para a planta açúcar, a glicose, e para os seres vivos, para os animais, incluindo a gente, o oxigênio para a nossa respiração. Só que os cloroplastos têm tipos, eles podem ter outros pigmentos, não só verde, ou armazenar outras substâncias. Nós temos os cromoplastos. Vocês viram que o anterior era cloroplasto de clorofila? Vou até voltar aqui. Cloroplasto, clorofila, o verde. Já os cromoplastos, é de cores também, só que outras colorações, pigmentos vermelhos e amarelos, que podem ser encontrados aonde? Nas flores, nas folhas mais velhinhas, aquelas que estão passando por um processo lá no outono, que vai mudando a coloração das folhas, nas raízes, em cascas e até nas polpas de alguns frutos. Então, reparem nessa primeira cena, nessa primeira imagem da esquerda. As folhas caindo, passaram-se as estações, está chegando o outono, vai chegar o inverno e as plantas vão perder as suas folhas. Reparem na coloração mais avermelhada, mais alaranjada. Essa é um dos cromoplastos. E esses tomatinhos vermelhinhos? Também, esse pigmento da coloração dessa estrutura e outros frutos e assim por diante. Os leucoplastos também são um tipo de plasto, porém eles não armazenam coloração, pigmento, mas sim substância nutritiva para a planta, como o amido, por exemplo. Então, é o amiloplasto, que é encontrado em alguns caules, raízes e algumas sementes. Aqui nós temos o exemplo da batata. É um exemplo de estrutura que apresenta muitos leucoplastos, que vai fazer o armazenamento de amido. Então, a batata é rica em amido e nós utilizamos ela na nossa alimentação. Vamos para a segunda atividade? Uma árvore, um pé de alface e a grama do jardim da escola realizam um processo conhecido como fotossíntese. Letra A. Explique com suas palavras, então, o que é fotossíntese. Vocês repararam que eu fui falando ao longo da aula. Letra B. Quais estruturas da planta estão envolvidas nesse processo? Quem que ajuda? Quem que realiza, então, essa fotossíntese? Vou dar um tempinho e eu já retorno. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Copiou a atividade? Super caprichada no seu caderno? Então, reparem que nós estamos falando que uma árvore, aquela que você tem no seu quintal, um pé de alface lá na hortinha da sua casa e a grama lá do jardim da escola, todas são plantas que realizam um processo chamado fotossíntese. Na A, nós queremos saber o que é fotossíntese, com suas palavras. Na letra B, quem ajuda que realize esse processo no vegetal? Então, a alternativa A, fotossíntese é um processo realizado por organismos produtores, fotossintetizante, em que se observa a captura de energia solar, então, depende da luminosidade do sol e a sua transformação em energia química. Então, a planta vai utilizar, e você poderia também ter escrito isso, substâncias inorgânicas, que o processo de fotossíntese é a captura de água, de sais minerais, do gás carbônico, são convertidos, graças à luminosidade do sol, em outros produtos, açúcar e oxigênio. E quem faz essa conversão? É essa estrutura que nós perguntamos na alternativa B. A fotossíntese ocorre, então, aonde? Nos cloroplastos, que contém, que possuem no seu interior, um pigmento de cor verde, chamado clorofila. E o que vimos na aula? Muita coisa, né? Plantas são organismos, então, eucariontes, com núcleo verdadeiro, membrana nuclear acarioteca, que separa o material genético do restante do citoplasma da célula, autótrofos, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese e pluricelulares. Muitas células formam a sua estrutura. As células vegetais têm estruturas que as diferenciam das células animais. Lembram que células animais e vegetais têm estruturas em comum? Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Porém, são exclusivas das plantas. Parede celular, vaculo e plastos. Nessa aula, nós falamos sobre as plantas, a célula vegetal. Espero que vocês tenham gostado e até breve!